Eu declaro sobre tua vida Meu querido irmão Sobre a tua casa, a tua família A benção de Abraão Eu profetizo sobre a unção Eu declaro sobre você Nenhum mal na tua vida, meu querido irmão Há de prevalecer Eu declaro sobre esse problema Essa tribulação Sobre os teus conflitos e dilemas Há plena solução Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Que a sua benção você irá conseguir E tudo aquilo que você perdeu Deus vai restituir Eu declaro, eu ordeno, eu profetizo Em nome de Jesus Uma porta, um escape, uma saída No fim do outubro e uma luz Já chegou o tempo de você cantar O Senhor já decretou sobre você Que nenhum mal na tua vida, meu querido irmão Há de prevalecer Há de prevalecer Essa tribulação Sobre os teus conflitos e dilemas A plena solução Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Que a sua benção você irá conseguir E tudo aquilo que você perdeu Deus vai restituir Eu declaro, eu ordeno, eu profetizo Em nome de Jesus Uma porta, um escape, uma saída No fim do outubro e uma luz Já chegou o tempo de você cantar O Senhor já decretou sobre você Que nenhum mal na tua vida, meu querido irmão Há de prevalecer Que nenhum mal na tua vida, meu querido irmão Há de prevalecer O Senhor já decretou sobre você O Senhor já decretou sobre você